Agora do lanchinho, com certeza, aqui eu tenho dois ovos batidos. Farinhado C20-30. Maravilha. Eu vou colocar para seme e os machos. Vou dar uma parada aqui, que eu vou colocar para eles. CT05 já comendo. Eles comem o ovo com farinhado e esse filhote, então já fica mais fácil para eles se adaptarem. Vou ter que adquirir umas unhas para utilizar como porta farinhada que eu não tenho, então tem que ficar teorizando esse tipo dentro da garota. Esse aqui gostou, se fizer um circo está que come. E aí 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 A bagunça que ele já fez, a bagunça, entornou tudo ali, é uma maravilha, vou te falar uma coisa, é um desperdício, até a próxima pessoal.